Mas o que é que tu estás a fazer? Estou a arrumar as minhas coisas, vou-me embora, pá. Vais para onde? Vou-me embora, não tenho que ficar aqui a aturar as suas faltas de respeito. Não faças isso. Deixa, pá. Sai. Sai. Mas vais para onde? Vais para onde como? Pagamos o teu, pá, ficamos sonosos os dois. Estás a fazer confusão no final de semana, pá. Não é bem assim, pá. Não é bem assim o quê? Fica, amor. Que comova. Estás a seguir para quê? Eu te disse que eu era inocente, babe E não era esse homem que dizia ser Mas o teu ciúme no teu ouvido pôs ao furtão Eu disse que te amava e tu sem noção Eu fui chamado burro por dançar a tua canção Mas não me importei, me dediquei de coração E do resto do mundo eu não quis saber Fiz também o mundo e tudo fiz para ver Nem que fosse um sorriso em ti já estava bom Meu telefone imenso tinha supim Deita-me motivos para confiar-te em mim Mas nada disso foi suficiente para ti Então agora não me toca Não quero saber de beijos Não me toca Não quero saber de abalos Não me toca Não quero saber do teu ouvido Então agora não me toca Não quero saber do teu ouvido Não me toca Não quero saber do teu ouvido Não me toca Então agora não me toca 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 Não quero saber do teu ouvido Não me toca Não me toca Não quero saber de abalos Não me toca Não quero saber do teu ouvido Então agora não me toca 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 Não me toca